Os ojos são meus rosteiros A minha alma se desespera de soledad E esse dia que perdi amor morrida A minha alma se desvanece por sempre já E, sem embargo, a minha alma se designa Perderte, aunque está em dúvida, a realidade Se foi para sempre, talvez Llorando o nosso amor E talvez seja o seu instante Volver a encontrarnos nós dois Música 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 Se foi para sempre, talvez Música 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 Se a seus senos também Volver a encontrarnos nós dois Oh, yeah! Muita abundância! Muita abundância! Muita abundância! Se foi para sempre, talvez Llorando nosso amor Quizás se acesse também Volver a encontrarnos nós dois Llorando nosso amor